Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão Estrategista. Hoje, para comentar o IPO da Melny, que fechou essa semana, está a empresa com IPO bem positiva, faixa indicativa aqui do lado, não devo perder muito tempo, porque é mais um IPO de construtora, um pouco diferente, mas mais um IPO de construtora. A captação na faixa dos R$ 728 milhões ali em oferta primária, aí tem lote suplementar e adicional, que daí tem uma participação ali de secundária, mas só caso atinja os lotes adicionais e suplementares, de qualquer forma, fica essa captação líquida primária, que vai direto para o caixa da empresa. A gestão ali tem 50 anos de história, a galera da Iven, a Melny, que foi fundada em 1992, entre as maiores incorporadoras do Rio Grande do Sul hoje em dia, então tem um posicionamento ali um pouco mais diferente quando a gente fala de cerne, de foco, focada no sul do país. Nunca apresentou um prejuízo, isso é positivo, mostra ali um track record, desde 2008, em parceria com a Iven, é da mesma família, tem ali a Iven como parte controladora da empresa, então assim, nada mais natural, mas aí parceria mais vinculante mesmo, foco em residencial de alto padrão, tem ali participação em médio e baixo padrão e tem participação também em empreendimentos mistos, o que é interessante. Ela é top of mind, aí na tela a gente vê o gráfico, não acho nada muito representativo, mas é importante ter aí a visão do cliente sobre a operação. A operação em si é bem consistente, a gente vê aí o VGV, valor geral de vendas, nos últimos 10 anos, que mostra isso, mostra ali alguma consistência, mesmo com esses últimos 10 anos sendo bem oscilantes ali para a construção civil. A operação também tem, quando a gente fala da parte financeira, um crescimento consistente nos últimos 3 anos, isso daí é demonstrado claramente ali pelo lançamento, com forte crescimento. VSO, a venda sobre oferta, velocidade de venda ali, forte e crescente, está mantido no primeiro semestre de 2020, mesmo com Covid, essa parte é super importante. As margens não são as maiores, em grande parte eu imagino, por causa do fato dos projetos serem feitos em parcerias, elas acabam tendo que dividir um delta da margem ali e grande parte do financiamento dela vem justamente dos sócios. Então a empresa tem um caixa pequeno, na faixa dos 100, 117 milhões de reais, justamente porque grande parte do financiamento vem dos sócios que estão acima. Parte da captação vai justamente para suportar esse financiamento próprio e isso aí deve afetar positivamente a margem nos próximos trimestres, nos próximos momentos aí da empresa. Mesmo assim, o EBITDA bem consistente, e a gente vê também a margem líquida bem consistente, lembrando, no Covid, inclusive nesse período de Covid, a empresa conta com caixa líquida, o que é positivo, abre espaço para uma expansão ainda mais agressiva, além da tomada de capital do IPO. Eu não acho que é isso que vai acontecer, porque eles têm bastante foco ali na garantia de solidez financeira. De qualquer forma, não deixa de ser muito interessante nesse setor ter ali uma empresa preocupada com garantia de solidez financeira. A operação, como eu disse, inteiramente primária, mesmo com lotes suplementares adicionais, a realização ali dos sócios, não é uma realização agressiva, chega ali no caso máximo, aproximadamente 19% da participação dos sócios, que continuam mantendo o controle entre MIPAR e EVEN. Então, não é propriamente preocupante, simplesmente aproveitando ali a oportunidade de talvez realizar um pouco de lucro. Os recursos alocados estão de acordo com o racional da operação, o que é ótimo. Não que não tenha sido em outras operações antes, mas essa daqui parece estar mais engatada, mais encaixada. Eu gostei do cuidado que eles tiveram durante o prospecto mesmo, lá no sumário da oferta, quando fala da empresa, de explicar o intuito e o racional por trás dessa alocação, da destinação dos recursos. Acho super interessante isso, achei bem positivo que eles fizeram esse trabalho. e a diluição é módica quando comparado com outros IPOs com o mesmo modelo de construção civil. A gente viu, vocês sabem que eu reclamo bastante, eu comento bastante, especialmente quando chega naquele nível de diluição de 90 e tantos por cento. Aqui a gente vê na faixa dos 30 e poucos, 37 se não me engano. Então, bem menos do que o normal e isso daí me dá um delta mais de interesse na operação. Eu tenho interesse no ativo, devo entrar no IPO. A questão é o quê? Graças ao IPO da BR Partners e do IPO do Boa Vista, o caixa secou, tanto o meu já estava seco, mas para clientes também. E aí eu entrei em contato com clientes justamente avisando que, olha, é interessante, se fosse o caso fazer aporte, está entrando aí no dia de hoje já aporte de capital para justamente poder entrar nesse IPO também. A operação é super bem rodada, o IPO é bem estruturado e tem ali uma diluição comparativamente muito pequena. E a exposição com o track record, com o histórico de saber fazer um negócio a um mercado menos acessível como foco, que é o caso do Rio Grande do Sul, é algo que me interessa para a montagem daquele portfólio de construção civil como uma coisa completa, Cirela, MRV, e aí agora uma operação mais voltada para o Rio Grande do Sul. Acho que é bem interessante. Vai ser feito o pedido de reserva. Eu informo pelo Instagram mais a fundo à medida que for feito como foi hoje com o caso da BR Partners. E basicamente é isso. Super interessado, vou entrar no IPO para cliente, eu 100% alocado, mas tem cliente aí fazendo aporte justamente para poder entrar nesse IPO. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não vejo nenhum problema. Imagino que vocês estejam felizes que finalmente uma de construção civil entrou aí na lista. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe até a próxima análise.